Agora a gente vai lá para o norte do estado, porque o Inmetro também está fiscalizando produtos de Páscoa por lá. E o André acompanhou esse trabalho e vai contar mais pra gente agora. Como é que foi por aí, André? Conta pra gente. Oi, Maria. Aqui, essa fiscalização do Inmetro também tem como principal alvo os brinquedos dos ovos de Páscoa. Isso porque eles precisam ser todos atestados, certificados pelo Inmetro. E outros produtos relacionados também a essa época do ano, a época da Páscoa, estão sendo vistoriados. A gente acompanhou uma dessas fiscalizações agora pela manhã, num supermercado aqui de Joinville. E conversamos com o gerente regional do Inmetro aqui de Joinville, que passou mais informações, principalmente acerca do que os consumidores precisam ficar atentos na compra e principalmente dos ovos de Páscoa. Vamos ouvi-lo. O objetivo é verificar a existência de brindes, sendo considerados brinquedos, se eles estão devidamente certificados pelo Inmetro. Para garantir a segurança, principalmente das crianças, da sociedade em geral. A gente tem outros produtos, por exemplo, preservativos, fósforos, embalagem do álcool, que são produtos que costumam estar à venda nesses locais onde tem o ovo de Páscoa. Então, a gente vai aproveitar também já a fiscalização desses itens. O que a população, os nossos telespectadores, podem ficar de olho também nesses produtos durante esse período? Então, o exemplo aqui, no ovo de Páscoa, a gente tem o brinde, que é brinquedo. Esse exemplo aqui, ele mostra claramente o certificado do Inmetro com indicativo de faixa etária. Além disso, nós temos aqui instruções de como o brinquedo deve ser manuseado pela criança. No caso do ovo de Páscoa, ele ainda acrescenta, neste local, quando não é visível o brinquedo como esse, às vezes o brinquedo está dentro do ovo, então é obrigatório a mensagem dizendo que contém o brinquedo certificado pelo Inmetro. Está nesse local aqui. Bom, estão aí as indicações do Inmetro. Vale ficar atento para que essa compra do ovo de Páscoa, nessa época que remete à felicidade, não vire depois uma dor de cabeça, né, Maria Esther? Mas vale também pegar dicas aí com o Procon. Data de validade, o que mais deve se conferir, principalmente no ovo de Páscoa, hein? Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, André. Isso mesmo, já estou aqui no estúdio com o Marcel Vieira, ele que é superintendente do Procon Florianópolis. Boa tarde para você, Marcel. Boa tarde. Obrigada pela presença. A gente listou, então, aqui alguns pontos e eu gostaria que você comentasse, né, por exemplo, sobre os ovos de Páscoa. Prazo de validade, então, é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção na hora da compra, né? Sim, com certeza. Boa tarde a todos. O prazo de validade, né, é uma informação que ela deve estar de forma clara e ostensiva ao consumidor. Então, vai fazer a compra, é importante que verifique esse prazo, né, tanto se, além de estar no prazo de validade, se ele é um prazo que você considera hábil para você consumir esse produto dentro desse prazo. É porque tem muitos estabelecimentos que já estão vendendo com a data antes da Páscoa mesmo, então é bom prestar atenção nisso. Justamente, a gente já pode observar, o Procon já está fazendo essa pesquisa aí há pelo menos 60 dias para estar verificando a questão do preço também, né? A gente faz o acompanhamento, monitoramento desses preços, uma vez que, apesar de ser permitido a livre concorrência, então, o comerciante pode colocar o preço que ele quiser, porém é vedado a elevação do preço sem justa causa. Então, ele não pode, porque está chegando um período da Páscoa, um período onde tem essa elevação da procura por esse produto, ele aumentar por causa da demanda. Então, a gente também pesquisa, verifica esse item. Mas existe um preço, Marcel, que você fala, não, isso realmente é abusível, não posso pagar, é absurdo pagar isso num ovo de Páscoa? Existe um limite? Não, o produto não pode ser tabelado, né? Então, não há um limite, né? Como eu falei, e a gente volta a frisar, o que não pode é o produto ser elevado sem justa causa. Então, o comerciante pode sim comprar e aí dentro da sua margem colocar o seu preço, ele não pode, sabendo que vai ter agora uma grande procura, elevar o preço para obter um lucro maior. Tá certo. A gente viu que o Inmetro também ali estava falando um pouquinho sobre os brindes, os brinquedinhos. Isso também tem que prestar atenção, principalmente para quem tem criança pequena em casa, né? Justamente. É um atrativo, né? Para o consumidor. Então, os pais aí, quem for presentear, tem que ficar essa informação também, uma informação que tem que estar na embalagem do produto, né? A faixa etária ali, a classificação. E temos que ficar atento para que não ocorra aí nenhum tipo de incidente, né? Qual a orientação sobre o armazenamento desses produtos de Páscoa? Então, esses produtos, eles devem estar acondicionados de maneira correta, né? A gente, às vezes, observa que um produto está numa região um pouco mais quente. Isso aí vem até a danificar esse produto, né? Então, junto com a validade, tem que se também prestar atenção como ele está acondicionado, né? O produto, ele tem que estar íntegro e dentro de um acondicionamento conforme está previsto na embalagem. É claro que aqui nós estamos falando mais dos ovos de Páscoa, dos chocolates. Mas quando a gente fala em Páscoa, em Semana Santa, tem também os pescados que entram aí. Tem que ter uma atenção especial, não é mesmo, Marcelo? Justamente. O Procom Municipal de Florianópolis iniciou também, junto com a operação da Páscoa, né? Como eu falei aí, próximo a 60 dias, essa pesquisa, esse monitoramento desses pescados, né? Todas as peixarias do mercado público foram notificadas. Está sendo feito acompanhamento desse produto. Eles, no prazo, né? Que já se encerrou no prazo de 10 dias, eles apresentaram todo o material que eles comercializam, todos os preços. E a gente está fiscalizando também o acondicionamento, a validade desses produtos, a origem desses produtos e bem como o valor, né? Que a gente sabe também que, assim como os ovos, tende a elevar quanto mais próximo da Páscoa. Sobre as promoções, surgem muitas promoções nessa época. Compre um, leve dois, enfim. Sobre as promoções, qual a orientação? Promoção é uma liberalidade do comerciante, né? Então, ele pode, sim, fazer essa promoção. A gente só orienta que o consumidor, ele fique atento para que ele tenha conhecimento prévio do que ele está comprando, né? E não cair em algumas pegadinhas, né? De repente, comprar um produto, faz uma promoção, leva uma quantidade maior, mas aquele produto, ele está mais próximo do seu prazo de validade, né? Então, tem que fazer essa... tem que estar atento a essas possíveis pegadinhas. Está certo. Se você aí de casa também tem uma pergunta aqui para o Marcel, anota o número do nosso WhatsApp. Manda a pergunta, porque eu vou segurar ele aqui. Ele nem estava sabendo, né, Marcel? Vou segurar, porque eu sei que tem perguntas chegando. Anota o número aí do nosso WhatsApp. É o 48991622676. Manda, já já o Marcel vai responder aqui para a gente. Pode ser? Então, beleza. Então, já já a gente volta.